Muita fila, pouco distanciamento social. Imagens que circularam exaustivamente não só em veículos de imprensa, mas também nas redes sociais. Este foi o cenário na reabertura do shopping e comércios em São Vicente. Uma série de flagrantes de desrespeito às regras para evitar a disseminação do novo coronavírus. De acordo com o prefeito Pedro Gouveia, as situações de risco causadas pela corrida ao shopping foram resolvidas. E houve um tumulto na entrada do shopping no horário de abertura ao meio-dia. Automaticamente, nós notificamos o shopping e o shopping já tomou as providências e hoje, esse mesmo problema que nós vimos ontem, já não existiu. Nós conseguimos fazer um controle muito mais eficiente, com muito mais agilidade, fazendo aferição de temperatura das pessoas que iriam entrar no shopping já na fila. E com isso deu maior agilidade da entrada das pessoas. Nas ruas onde o comércio também foi autorizado a reabrir, por força de uma lei municipal, mais negligência. Muita gente sem máscara. Nas calçadas e portas de lojas, mais aglomerações. E a fiscalização que deveria estar em peso nesses locais pareceu insuficiente. A cidade de São Vicente tem 365 mil habitantes. Um comércio pujante, um comércio que é o maior do estado de São Paulo, tirando a capital. Nós precisamos entender que a movimentação na cidade de São Vicente é muito diferente de outras cidades. Agora, nós temos a nossa fiscalização, GCM, fiscais do comércio, mais de 100 pessoas, quase 150 pessoas, trabalhando, além dessas pessoas que citei, dentro de um trabalho de fiscalização. Agora, fica impossível se não houver a colaboração das pessoas. Eu não consigo fiscalizar toda uma cidade se as pessoas não tiverem a intenção de nos ajudar e ter consciência nesse momento. O impasse entre o governo estadual e os nove prefeitos da região tem causado muitas dúvidas, não só em relação ao sistema de saúde na Baixada Santista, quanto ao que pode ou não pode reabrir. Pelo estado, nós ainda estamos na chamada Zona Vermelha, que impede a retomada da economia. Apenas São Vicente reabriu o comércio, por força de uma lei municipal aprovada pela Câmara de Vereadores. O prefeito garante que a cidade está preparada para atender a população, mas não descarta retroceder caso não haja cooperação por parte dos moradores. Temos feito um trabalho de incremento da saúde para poder tratar as pessoas com Covid. Já abrimos um pronto-socorro para atender as pessoas com síndrome gripal. Também abrimos hospital dentro do próprio hospital municipal com leitos específicos para Covid. Leitos dentro do Hospital São José, que nós alugamos uma ala, montamos nesse último final de semana um hospital de campanha na área continental de São Vicente, dobrando o número de leitos da cidade de São Vicente. Com isso, nós temos hoje uma ocupação que nos permite fazer essas decisões, essas tomadas de decisões que reabrem o comércio de São Vicente. Agora, as pessoas precisam, todas elas, também fazerem sua parte para que a gente não venha colapsar o sistema de saúde de São Vicente. Então, as pessoas precisam, todas elas, também fazerem sua parte. Obrigado.